E dentro das quatro linhas, o Flamengo levou a melhor, venceu o Botafogo por 2 a 0 e assumiu a liderança da competição. E mais uma vez, o garoto Rodrigo Muniz roubou a cena. O atacante rubro-negro é o artilheiro do Carioca com cinco gols. Aos 19 anos, Rodrigo Muniz vai pedindo espaço em um time recheado de craques no Flamengo. No clássico de ontem contra o Botafogo, o atacante saiu do banco de reservas para marcar mais uma vez e assumir a artilharia do Carioca com cinco gols. Já no segundo tempo, Canu foi expulso após tomar o segundo amarelo e Hugo Moura acertou um chutaço para fechar o placar. Flamengo 2, Botafogo 0. Mas está aí mais uma vez o Rodrigo entrando e fazendo gol, um jogador que dispensa comentários. Com o resultado, o rubro-negro assumiu a liderança do campeonato com 12 pontos. Já o Botafogo perdeu a invencibilidade na temporada e caiu para a sétima posição. Mais cedo, em São Januário, o Vasco recebeu o Lanterna Macaé e, enfim, conseguiu vencer na temporada. O destaque ficou com o garoto paraguaio Matias Galarza, que assinou essa pintura. Vasco 3, Macaé 1. A partir de agora, os clubes pegam a estrada. Com a paralisação do futebol na capital, os principais estádios saem de cena. Mas a bola não vai deixar de rolar. Isso porque a Federação de Futebol do Estado remanejou os palcos da sexta rodada. O destino é Bacaxá, onde o Tricolor enfrenta o Volta Redondo amanhã às 4 da tarde. Sábado terá Flamengo e Boa Vista e, domingo, Botafogo e Nova Iguaçu. Já o Vasco vai até Xerém, onde recebe o Madureira no sábado à tarde.